Olá a todos do canal, faz um tempinho aí que eu não gravo o vídeo, mas estou de volta, tá galera? Falta de tempo, enfim. Estou aqui para mostrar para vocês um presentinho que eu ganhei hoje nessa manhã, aí, são 15 ovos de codorna chinesa. Eu ganhei de uma amiga chamada Tamiris, desde já agradeço muito a Tamiris, tá? Pelo presentinho, amei. Tamiris conheci há pouco tempo, tá? É uma grande criadora também de índios gigantes e codornos ornamentais, tá? Forte abraço, amei o presente, tá? Então galera, então está aí os ovinhos, tá? Espero que venha a nascer todos, né? Mas enfim, daqui a pouco vai para a chocadeira, tá? Desde já agradeço os quase 12 mil inscritos, tá? Obrigado a todos. E aqui eu tenho um ovo de codorna comum, só para mostrar para vocês, tá? A diferença do tamanho, aí, tá? Pouca diferença nos ovos, tá? Então é só para comparar mesmo. Então é isso, pessoal, aqui eu tenho para mostrar para vocês, tá? E até o próximo vídeo e mais uma vez, muitíssimo obrigado, Tamiris, pelo presentinho aí. Valeu. Obrigado, boa sorte na sua criação. E boa sorte na criação de todos que assistem meus vídeos. Um forte abraço. Até o próximo.